Hoje você vai aprender tudo sobre o antúrio, que é uma das flores mais queridas que eu já vi até hoje, pois todo mundo que eu conheço que gosta de plantas tem antúrio em casa. Minha avó, minha tia, minha mãe, minha vizinha, até provavelmente você, deve ter antúrio em casa também. Se você tem essa linda plantinha na sua casa, deixe nos comentários aqui para mim. Eu tenho muito carinho pelo antúrio, pois toda vez que eu vejo um, eu me lembro da minha avózinha, que tinha um maravilhoso em casa, que ela não dava por nada nesse mundo para ninguém. Ele vivia lotado de flores. Hoje respondendo as dúvidas de Fátia Nakamura, direto de Osaka, no Japão. Márcio, meu antúrio está muito feio. Não produzo flores há mais de dois anos. Devo jogar minha planta fora ou consigo fazer algo por ela? Fátima, por favor, não jogue fora sua plantinha, não. Pode ficar tranquila, que eu vou ensinar para você o que você pode fazer para deixar ela linda e cheia de flores. Meu nome é Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de informação e vamos para o conteúdo. O antúrio é uma planta de origem colombiana, também conhecida como antúrio e antúrio de flor. Seu nome é de origem grega, antus, flor, aura, rabo. Ao pé da letra a gente poderia traduzir, né? Flor de rabo. O seu nome científico é antúrio atraenum lindem. Primeiro eu vou mostrar para vocês algumas variedades dessa planta. E algumas delas eu vou te confessar que foram alteradas, melhoradas geneticamente. Tanto não estranho se você nunca tiver visto alguma delas, não. Começaremos pelo antúrio vermelho, que é o mais tradicional e comum de ser visto aí na casa de todo mundo. Isso é o antúrio branco, que também é muito comum. Tem também o branco de mancha rosada, que aí já não é tão comum assim. Agora o antúrio roxo, que também não é tão comum. Aí nós temos antúrio verde, antúrio amarelo, laranja e antúrio rosado também. Tem algum aqui que você nunca viu? Mande esse link desse vídeo aqui para sua vovó, para sua mamãe, para sua titia. Acredite possivelmente, algum desses aqui eu tenho certeza que ela nunca tenha visto. Gente, os antúrios são plantas com características de clima tropical. Veja como as folhas são largas, grossas. Como muita gente não sabe, é que na verdade a flor do antúrio é uma folha modificada. Depois repare como são parecidas as flores e as folhas da planta, onde as duas têm a forma de coração. Isso é um truque da planta, pois na verdade as flores estão nesse cabinho da planta, onde existem centenas de pequenas florzinhas. Como as flores de verdade, digamos assim, são bem sem graça, ela criou esse truque de modificar as folhas para atrair os animais polinizadores para suas flores. Pois se não tivessem essas folhas coloridas, os insetos polinizadores dificilmente seriam atraídos para as flores reais da planta. Você já reparou que algumas vezes aparecem algumas verrugas que surgem nos cabinhos dos antúrios? que na verdade são as flores polinizadas. Gente, isso não é bicho, isso não é doença, isso não é câncer, isso não é nada de ruim. Muito pelo contrário, é a flor que foi polinizada. Primeiro começa com os calombinhos, depois vai ficando amarelinho, protuberante, que é a cápsula da semente do antúrio. Pois é, isso aqui é a semente do antúrio. Márcio, então vou pegar essa semente que agora eu vou plantar. Gente, não faça isso não! Pois demora muito até germinar e as mudas vão ter um desenvolvimento muito lento. Olha, a forma mais fácil de você fazer mudas do antúrio é se dividir na tolceira. Pois nós temos em um único vaso várias mudinhas, lembrando que o antúrio se desenvolve muito bem em materiais fibrosos, como chaxim e fibra de coco. Os produtores profissionais utilizam a fibra de coco para cultivar o antúrio. Porém, é necessário realizar nesse material duas lavagens antes de plantar na planta, uma substância chamada tanina, que é responsável por proteger partes externas da planta contra outros vasores, outras pragas e também é importante deixar secar no sol, pois o tanino evapora no processo. Portanto, se você quiser que o seu antúrio desenvolva muito, fique enorme, faça com os profissionais e plantem ele em fibra de coco, pois ajuda muito no organizamento e desenvolvimento da sua planta. Quando for fazer mudas, faça preferencialmente em dias chuvosos ou nublados, pra planta não sentir muito essa troca. Primeiro você vai soltar as raízes do substrato, de baixo pra cima do centro da borrão, depois você identificar as mudas e separar. Observação, fica tranquilo pessoal, durante o processo é normal que se rompa algumas raízes aí. Depois é só replantar as novas mudinhas usando o substrato da sua preferência, ou então utilizando a fibra de coco pra você ter um desenvolvimento mais vigoroso, mais acelerado. Quando a flor tá desbotada, geralmente causado, pessoal, é que a flor tá ficando velha, então ela vai perdendo a graça dela, vai perdendo o encanto dela. Agora a flor nova vai chegando aí com toda graça e fica maravilhosa. Se a flor nova nasce desbotada, é porque a planta tá com falta de sol. Você jamais deve colocar a sua altura em um local com sol pleno, pois pode queimar as cores da sua planta com aquelas manchas horrorosas. O sol ideal é de 6 horas, 9 horas da manhã. Ele é fundamental pro seu antúrbio produzir flores, pois o sol é um agente que facilita esse processo. O sol, na verdade, é um indutor pra floração. Está diretamente ligado à produção de flores da sua planta. Se a planta tiver um local 100% sombreado, troca ela de local imediatamente. Preferências locais ventilados, janelas, portas e até na varanda. Mesmo que a sua planta esteja assim, com várias flores amareladas, queimadas, ainda tem solução. O que você tem que fazer? Replante a muda em outro vaso, substitui o substrato, deixe a planta em um local que pegue sol na parte da manhã, sol bem fraquinho, adube sua planta. Inclusive, eu vou deixar aqui no card pra vocês um adubo maravilhoso aí pra você utilizar nos antúrbios. Quarto, assim que a planta estiver estabelecida, aí sim você pode pensar em remover essas folhas secas, né? Barra queimadas aí. Pois a planta vai ter força pra poder reagir e se recuperar a brotana inteira. Um problema muito comum é que quando a planta fica com a base, com os mentes aí, você pode estar tendo ataque de bactérias. Você vai tirar ela do seu vasinho, deixar ela sem regar por dois dias, depois você pode voltar com ela que ela já vai ter resolvido esse problema. Outro problema, pessoal, é o brotites, que são essas pintinhas escuras, manchas brancas que aparecem no cabinho da fluta. Isso é uma doença fúngica, causada por excesso de umidade. Portanto, na hora de regar, evite molhar as folhas e as folhas. A forma correta de regar é molhar apenas o substrato da sua planta. Então, vou deixar aqui no card uma receitinha pra você acabar com os fungos nas suas plantas. Outro problema que pode acontecer se você molhar demais a sua planta é o fornecimento de desmas, caracóis e caramujos aí. Sempre levante os vasinhos pra verificar se tem resistência de ovinhos das desmas aí nos furinhos dos vasos. Observação, pessoal, se tiver plantada em fibra de coco, ela é muito porosa e seca muito rápido. Portanto, sempre põe a pontinha do dedo lá no substrato pra você saber se sua planta precisa ser regada novamente. O legal, pessoal, é que você também pode cultivar antúris aí em locais com ar-condicionado. Ele se desenvolve muito bem. Agora, se a pontinha da sua folha começar a secar, é um sinal que você está exagerando aí no ar-condicionado. Gente, agora que eu falei pra você sobre plantio, adubação, rega, doença, você poderia imaginar que teria tanta informação sobre essa plantinha que conquistou o coração de tanta gente? Qual é a sua cor preferida? A minha é a branca com manchas rosadas. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o like aqui pra mim pois contribui muito pro desenvolvimento do meu trabalho. Caso não seja inscrito, se inscreva e clique no sininho pra que o YouTube te avise sempre que eu poste um vídeo novo aqui no canal. Aqui no cantinho de casa você tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então, aquele abração aí pra vocês. Fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!